Na frota da gigante empresa Gontijo de Transportes, se destacam alguns veículos. Diante do imenso potencial de vendas. Muitas marcas de carrocerias. E chassis. Almejam ter seus produtos. Associadas na vitrine sobre rodas, que é a Gontijo. Visando conquistar presença nesta frota. Muitas marcas testaram. Seus lançamentos na empresa. Ele foi o único carro ano 2004 da Gontijo. Já que na época não houve renovação da frota. Música Mas posteriormente ele passou a operar. Nas demais linhas de longa distância da empresa. Música Devido a sua baixa potência. Comparado ao motor escolhido pela Gontijo. Para a renovação da frota em 2005. Scania K420. O carro de prefixo 12.710 foi cedido pela Marco Polo para testes na Gontijo em 2006. Ele faz parte do Serviço Premium Executivo. E ele é considerado o primeiro Marco Polo G6 da Gontijo. Ao contrário do restante da frota G6. Esse carro foi emplacado em Caxias do Sul-Rio Grande do Sul. Gontijo emplacava em Curvelo-Minas Gerais. Mas mesmo aprovado a Gontijo. Tinha um pouco de receio em adquirir carrocerias Marco Polo. Visando agradar o seu novo cliente. A Marco Polo concedeu um desconto. Em cada unidade adquirida para a renovação da frota 2007. Prefixos 14.000 ao 14.445. Além disso, a Marco Polo deu o carro 12.710 de presente para a Gontijo. Colocando apenas o chassi Scania K420 na conta da empresa. com a Cocoa Minster foi a folheira ter uma espécie de Legenda Adriana Zanotto